No primeiro instante Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda E somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Bem somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de coxinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh! 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 E os anjos cantam nosso amor Oh! 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 E os anjos cada é nosso amor E os anjos cada é nosso amor E os anjos cada é nosso amor